A noite, o namorado a convidou para um jantar especial de salada de frutas. No entanto, ela de repente sentiu náuseas e correu para o banheiro, vomitando copiosamente. A água do vômito era viscosa e transparente. Enquanto os dois tentavam entender o que estava acontecendo, o namorado acidentalmente estourou uma das pústulas em seu corpo. Para sua surpresa, o líquido que saiu era o corpo da mulher. Ela estava cada vez pior. Quando tentou comer um pedaço de pão, vomitou imediatamente. Ela compartilhou essa experiência com sua melhor amiga, que sugeriu que ela poderia estar grávida. Ela fez o teste e, para sua surpresa, estava grávida. Pouco tempo depois, ela deu à luz a uma quantidade alarmante de espinhas vermelhas. No entanto, essas espinhas eram, na verdade, ovos de mosquito. Agora, ela precisa correr e nadar no lago para evitar futuras picadas. E aí